Fala galera, eu sou Nick Ellis, esse aqui é meu canal de covers, 366 músicas, uma música por dia, durante esse ano inteiro A música de hoje é a música número 9, porque hoje é dia 9 de janeiro A música de hoje é uma homenagem ao aniversário de Elvis Presley, que foi ontem Ele completou 85 anos, ou melhor, ele completaria 85 anos se ele tiver morrido Ou ele completou 85 anos se ele estiver em outro planeta E a música de hoje, então, é uma homenagem a ele, onde quer que ele esteja, vamos lá You know I can't be found, sitting home all alone If you can't come around, at least please telephone Don't be cruel, go hard, that's true Baby if I made you mad, something you might have said Please let's forget the past, the future looks right ahead Don't be cruel, go hard, that's true I don't want no other love Baby it's just you I'm thinking of Don't start thinking of me Don't make me feel this way Come on here and love me You know what I want you to say Don't be cruel, go hard, that's true Should we be a bond Really love you baby Cross my heart Let's walk up to the preacher Let's say I do Then you know you have me And I know that I'll have you Don't be cruel, go hard, that's true I don't want no other love Baby it's just you I'm thinking of Don't be cruel, go hard, that's true Don't be cruel, go hard, that's true Don't be cruel, go hard, that's true Baby it's just you I'm thinking of Galera, amanhã eu tô de volta com a música número 10 Essa aqui foi a música número 9 Eu comecei a gravar de dia Até abri a janela E agora eu fechei Porque já está de noite Pra vocês verem que não é brincadeira isso aqui Pode entrar E aí? Don't feel Chegou o ventilador Eu tava acabando de recalar no calor Obrigado, querido Ó, primeiro interlocutor oculto do meu próprio meu canal Que ainda tô gravando Jesse Vai deixar, vai deixar Vem cá, Jesse You know I can't be found Sitting home all alone You can't come around Please, please telephone Don't be cruel That's true Amanhã eu volto, galera, valeu Vem cá, Jesse Vem cá, Jesse Vem cá, Jesse Olha só, não tô acreditando Chegou o ventilador Isso não é um publi, hein Isso é só calor Ó, queria apresentar pra vocês o Jesse Que apareceu outro dia O vídeo, Jesse Dá tchau pra canal Até amanhã, galera Valeu Vou ter que escrever um post Pois é, Jesse Tem um jeito de fazer assim Que eu esqueci na hora Mas tá valendo, né Vou gravar de novo De jeito nenhum Valeu, galera Tá valendo, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau